O que você tem? Conta pra mim. Eu não quero ver você triste assim. Não fique triste. O mundo é bom. A felicidade até existe. Enxugue a lágrima. Para de chorar. Você vai ver. Tudo vai passar. Você vai sorrir outra vez. Que mal alguém lhe fez. Conta pra mim. Eu não quero ver você triste assim. Olha, vamos sair. Mas pra que saber onde ir? Eu só quero ver você sorrir. Enxugue a lágrima. Não chore nunca mais. E olha que céu azul. Azul até demais. Esqueço o mal. Penso só no bem. Que assim a felicidade um dia vem. Agora uma canção. Canta pra mim. Eu não quero ver você tão triste assim. Eu não quero ver você. Eu não quero ver você.